MÚSICA 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 que eu cheguei. Você gostaria? Sim, sim, gostaria, gostaria, sim. Porque já tomé carinho a gente aqui, a parte também se me querem nacionalizar, porque é um tema capaz de ter uma chance na seleção, e um sempre sonho jogar na seleção de seu país, mas além disso, jogar na seleção também é muito importante para um jogo profissional. Com Mauro o conheci em Belgrano, é uma boa relação. Sabia que ele é muito querido, sabia que deixou muito boa imagem aqui. Por um momento, sabia que estava buscando outro delantero e pensei que podia vir ele, mas eu desejo o melhor onde este. Na Navidad a passo com a minha família, com meus pais, com minha irmãs, meus abelos, e depois das 12, se acostumbram por aí a sair a juntar com seus amigos. E ano novo como o dos passos? Com a família também? Sim, sim, ano novo, exatamente igual. Não, 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 como estou fora do país, quase todo o ano, prefiro pasá-lo com meus familiares. A Lanchada e todo esse hincha de Alianza Lima, agradecerles por o carinho que me tem, agradecerles por barrolar o que eu faço dentro das canchas, e darles as graças por todo o apoio que nos han dado partido a partido, e nos peores momentos, e nada, mandarles um saludo. Música Música Música